Bora, Anderson Rodrigues Que canção é essa, meu irmão, hein? Bora, baratinha Assim, ó Ficarinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar cair Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar Um eu te amo, vou ariscar A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Da sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Bora, Mauro Cordeiro Essa vai ser estoura, hein? A voz dos paredões Falando de amor Bora, Fabio Juazeiro Ficarinha de bebezinha E qualquer um em meu lugar cair Não tinha como não se enganar Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi ariscar A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Bora, Mauro Cordeiro Sucesso Bora mexer com o sentimento E bagunçar com os corações A voz dos paredões E fala pra mim que isso não é verdade Que entre nós ainda existe amor Você não tá vendo que eu tô com saudade Não foi a primeira vez que a gente brigou Não aguento mais Vou dormir sem você Me aceita, vai Tô saindo agora pra te ver Porra, eu te amo demais Não some, não some por favor Porra, eu te amo demais Não some, me ajude por favor Porra, eu te amo demais Responde, responde por favor Porra, eu te amo demais Não some, me ajude por favor E fala pra mim que isso não é verdade Que entre nós ainda existe amor Você não tá vendo que eu tô com saudade Não foi a primeira vez que a gente brigou Não aguento mais Não aguento mais Vou dormir sem você Eu te amo demais Eu te amo demais Responde, me ajude por favor Sucesso é DJ Ibe Pra vocês, viu? Curtir, se apaixonar A voz pareta, jogo Chama-me, teclas Pra mexer com os corações Bagunçar com o sentimento Isso é Tiago do Piseiro A voz dos paredões Bora fazer CD de Miraclis É o nome do homem, viu? Bora, PC de Russas Assim, ó Para não falar Que solteira Cê tá bem melhor Nós terminamos faz nem vinte e poucas horas Já tô visando Te prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara no passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver esse sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém se comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Nós terminamos faz nem vinte e poucas horas Já tô visando se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara no passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver esse sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém se comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça explica Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter superado a dor Eu passei no Raimundo, divulgações ao nome dele, viu Foca na para do negão Chama, chama, vai Ei, se não quiser cair esse dente, viu A voz dos paredões chegou Chama na pressão Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço só buce que tem Aquele beijo só buce que tem Volta, bebê Volta, neném Se não por você não vai E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não por você não vai E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não por você não vai Sem ninguém Bora, bintão Na baixa da raposa Roberto, óculos Tente respeitar a lenda Só você O meu coração querer Já me envolvi com o meu coração Mas não consegui te esquecer Aquele abraço só buce que tem Aquele beijo só buce que tem Volta, bebê Volta, neném Se não por você não vai E eu Tô com saudade Daquela gemidinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não por você não vai Eu Tô com saudade Ela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não por você não vai Sem ninguém Bora, meu parceiro Mauro Cordeiro E Lúcio Barão Chama aí, minha tecla É repertório No Atualiza os pedrages Que eu tô chegando Bora, Adriano Cossinha do gesso, hein Essa é a banda do mutirão Vem pressão agora, papai Porque você é assim Complicada demais Porque você faz assim Isso dói demais O travesseiro, bebê Só tem cheiro de você Mudou na cama E não sai Me diz como é que faz O teu cheiro não sai Vou dar uma chance pro amor agora Vamos viver essa nossa história Deixa eu te amar e te fazer feliz Amor E vem pra mim agora O teu cheiro não sai O teu cheiro não sai Ou dá uma chance pro amor agora O teu cheiro não sai Ah, 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 ah Ou dá uma chance pro amor agora Vamos viver essa nossa história Deixa eu te amar e te fazer feliz, amor E vem pra mim agora E vem pra mim agora Ah, 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 ah O teu cheiro não sai Ah, 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 ah Travando tudo Wesley, CD de milagres O rei das qualidades Hoje eu vou sair com a minha galera Saí da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou sem vida é aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Saí da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou sem vida é aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Agora eu passei do Google CD Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Está difícil assim Ou você melhora Eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveitar Enquanto ainda existe amor Vem cá na praça Me beija, me ama Me joga nessa cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá Me abraça Me beija, me ama Me joga na sua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Sinceramente eu cansei Desculpe, desculpe, eu cansei Desculpe, mas eu cansei Desculpe, desculpe, eu cansei Desculpe, eu cansei Desculpe, eu cansei Bora baratinha Ei, se seu coração tá batendo É porque você tá vivo Bota pressão, meu filho Pota pressão, meu filho Grava tudo, Wesley CD de milagres Com a posição dele Fabinho de Vazeiro Chama ele, teca Eu fiz um grupo no WhatsApp Convidei só uma novinha A ficha é tudo doido Eu vim, era só de calcão O piseiro começou Foi pra dentro da piscina Agora eu tô maluco E rodo ela, sapadinha Convidei meus amigos Pra colar com os paredão Ei, novinha Vai descendo até o chão Já tô ficando louco Vem, embasado Ei, novinha Vai descendo até Vai descendo Éuna via louca Bicha bola do cara Vai descendo Éuna via louca Bicha bola do cara É suíga Toma Eu fiz um grupo no WhatsApp, convidei só lá novinha A pista tudo doida, vinha, era só de calcinha O piseiro começou, foi pra dentro da piscina Agora tem maluco vendo ela safadinha Convidei os amigos pra falar com os paredão Ei, não ria, vai descendo até o chão Já tô ficando louco, vem, embrazado Ei, não ria, vai descendo até embaixo E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai E vai descendo, vai descendo, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Então não ria, boa, bicha louca do caralho Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai E vai descendo, vai descendo, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Então não ria, boa, bicha boa do caralho E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Ei, tá no rio, louco, a bicha boa do caralho Essa daqui é a bandida do mutirão, viu? É mais uma dele, Fabinho do Juazeiro Vem Respeita, meu pinzeiro, que aqui é pra céu, meu filho Agora já pensou Matheus Almeida é o nome, viu? Vai! Atualiza o estendido, que a voz do paredão chegou, sucesso, hein? Bora, Cleitão, cantou Preta, zero, forte, fatigio, a zero Vem Chama aí, me tecla Olha o repertório aí, ó Ei, não me julgue, não O coração se deu sua falta É que tudo que vai consagrar, um dia eu vou dar Por isso eu voltei pra quebrar de novo a cara Mesmo assim, voltei Porque seu beijo é bom demais e eu não vivo sem Rodei, rodei, não achei ninguém Fez raiva, mas as falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro, amigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro, amigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Bora, Roberto, o rei dos paredões Óticas, afago Bora, Roberto, o rei dos paredões Ei, não me julgue, não O coração se deu sua falta É que tudo que vai consagrar, um dia eu vou dar Por isso eu voltei pra quebrar de novo a cara Mesmo assim, voltei Porque seu beijo é bom demais e eu não vivo sem Rodei, rodei, não achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro, amigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro, amigo Que eu quero de novo, de novo, de novo O golpe é o mesmo, viu Só muda a vida Atualiza os pendrive Bora, Marrom, percursa Arrepia, meu menino Chama M. Tequas Bora, não bateu Estourado, Matheus Almeida Xenofocus é o nome, viu É, é o cara que cuidou Não foca na pala do meidão Menino, desculpa se eu te acordei Sonhei em você, partindo Incense, despedida e foi Desculpa, droga, ter falado Quando você é tão linda Que sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã você vai te estourar E me desculpa se eu te acordei Sonhei em você, partindo Incense, despedida e foi Desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda Que sempre vai ser A mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Vem, essa é a voz dos baleidões Balança especial pra Coyote Moda É a moda que veste de água do piseiro Bora, Davi Rodrigues Chora é não, papai Vem, bora me pesar o forte Pra beijazeiro Assim, ó Falei de amor Você não entendeu Até brigou Mas quem chorou Fui eu Pena aqui pra você Era só diversão Boa noite qualquer Jogo de solidão E eu me entreguei Entrei de coração Mal sabia que ali morava dor Fui dar amor A quem não deu valor Por isso Duro nessa situação Fui dar amor A quem não deu valor Por isso Duro nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Me escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa canção me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Me escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa canção me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai mais voltar E no final deste filme Eu já sei Ela não vai mais voltar Falei de amor Você não me entendeu Até brigou Mas quem chorou Fui eu Pena que pra você Era só diversão Uma noite qualquer Jogo de surdão E eu me intriguei Entrei de coração Mal sabia que ali morava dor Fui dar amor A quem não deu valor Por isso Duro nessa situação Fui dar amor A quem não deu valor Por isso Duro nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Me escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa canção me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Me escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa canção me faz lembrar E no final deste filme Eu já sei Ela não vai mais voltar E no final deste filme Eu já sei Ela não vai mais voltar Bora cantar Vem da mídia O menino tá sofrendo hein Olha a composição estourada Dendo em teclas Gravando tudo Wesley Cedrini O rei das gravações A mente tem certeza Que vai esquecer Mas o meu coração Quer te ter Se for possível Me faz um favor Esquece que me chamei de amor Todo esse tempo Que eu passei com você Não passou de uma grande ilusão Pois no final de tudo Eu descobri sua traição Acreditei no amor Que nunca existiu Desde sempre você só fingiu Fiquei tão mal por causa de você Mas eu sei Que vou te esquecer Então me deixa aqui Que eu mesmo cuido de mim Vem Bora canal Só dá o play A mente tem certeza Que vai esquecer Mas o meu coração Quer te ter Se for possível Me faz um favor Esquece que te chamei de amor Todo esse tempo Todo esse tempo Que eu passei com você Não passou de uma grande ilusão Pois no final de tudo Eu descobri a traição Acreditei no amor Que nunca existiu Desde sempre ela só fingiu Fiquei tão mal por causa de você Mas eu sei Mas eu sei que vou te esquecer Então me deixa aqui Que eu mesmo cuido de mim Chora não bebê Chora não bebê Bora minha barbearia Xenofox é o nome Meu barbeiro Matheus Almeida Vem Assim ó Ela é rapariga Deixa eu apertar o meu nome Não mais Ah Essa pandemia Pra ser mais louco Viu Vai Vai Entrei no Instagram E o assunto do momento É postar sexto Com o botão Bebê As que bebem na sexta Não combina não Trabalha de ressaca E ouve grito do patrão Entrei no Instagram E o assunto do momento É postar sexto Com o botão bebê Mas que bebê na sexta Não combina não Trabalha de ressaca E ouve grito do patrão Sexto é um caralho Sabado se é o dia Não quero beber na sexta E trabalhar no outro dia Sexto é um caralho Sabado se é o dia Não quero beber na sexta E trabalhar no outro dia Sexto é um caralho Sabado se é o dia Não quero beber na sexta E trabalhar no outro dia Sexto é um caralho Sabado se é o dia Não quero beber na sexta E trabalhar no outro dia Avisa as ópticas, afaga que seu bebê na sexta, no sábado eu não fiz nem lá Entrei no Instagram e o assunto do momento É postar sexto com foto bebendo Mas que bebê na sexta não combina não Trabalhar de ressaltar e ouvir grito do patrão Entrei no Instagram e o assunto do momento É postar sexto com foto bebendo Mas que bebê na sexta não combina não Trabalhar de ressaltar e ouvir grito do patrão Sexto é o caralho, sábado sim é o dia Não quero beber na sexta e trabalhar no outro dia Sexto é o caralho, sábado sim é o dia Não quero beber na sexta e trabalhar no outro dia Sexto é o caralho, sábado sim é o dia Eu não quero beber na sexta e trabalhar no outro dia Sexto é o caralho, sábado sim é o dia Eu quero beber na sexta e trabalhar no outro dia Tô aqui na moral No baile de favela A rapista é uma novinha que veio com a amiga dela Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela não me quiser vou resolver esse problema Não tem problema Se ela não me quiser eu vou comer sua amiga Não tem problema Se ela não me quiser eu vou pegar sua amiga Não tem problema Se ela não me quiser eu vou parar sua amiga Não tem problema Se ela não me quiser eu vou fuder sua amiga Tô aqui na moral no baile de favela A rapista é uma novinha que veio com a amiga dela Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela não me quiser vou resolver esse dilema Se ela não me quiser eu vou resolver esse dilema Não tem problema Não tem problema Se ela não me quiser eu vou parar sua amiga Não tem problema Se ela não me quiser eu vou pegar sua amiga Não tem problema Se ela não me quiser eu vou resolver Não tem problema Se ela não me quiser eu vou parar sua amiga Se ela não me quiser eu vou pegar sua amiga Ei 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 Olha a pancada Eu vi uma voz do parede ao trás pra vocês Chama E me teclado Vá Não acredito no que eu vejo Não acreditam no que eu vejo Eu estrespei o líder, realizei mh o desejo A mulher me deixou e o negão está soltinho Não acredito no que eu vejo Não acreditam no que eu vejo Eu enceguei o litro e realizei o meu desejo A mulher me deixou e o negão está solteiro Eu não sei se tô sonhando ou se eu tô é muito débito Mas quando esfreguei o litro foi aí que o gênio veio Eu sou o gênio do litro e concedo três desejos Mas hoje só faço um porque o gênio tá é bem Eu quero me separar, já tô entrando em desespero Clandestino tá rolando e o negão quer ficar solteiro Não acredito no que eu vejo Não acredito no que eu vejo Eu enceguei o litro e realizei o meu desejo A mulher me deixou e o piveto tá solteiro Não acredito no que eu vejo Não acredito no que eu vejo Eu enceguei o litro e realizei o meu desejo A mulher me deixou e o empresário tá solteiro Bora, Wagner, você é o rei das películas Tem que respeitar, viu? Não acredito no que eu vejo Não acredito no que eu vejo Eu enceguei o litro e realizei o meu desejo A mulher me deixou e o negão tá solteiro Não acredito no que eu vejo Não acredito no que eu vejo Eu enceguei o litro e realizei o meu desejo A mulher me deixou e o negão tá solteiro Eu não sei se tô sonhando ou se eu tô é muito épico Mas quando eu cheguei o litro foi aí que o gênio veio Eu sou o gênio do litro e concedo o trem desejo Mas hoje só faço um porque o gênio tá happy Eu quero me separar Já tô entrando em desespero Clandestino tá rolando E o negão tá solteiro Não acredito no que eu vejo Eu enceguei o litro e realizei o meu desejo A mulher me deixou e o negão tá solteiro Não acredito no que eu vejo Não acredito no que eu vejo Eu enceguei o litro e realizei o meu desejo A mulher me deixou e o pivete tá solteiro Vai gravando Wesley, CD de milagres Chama M-Teclas Fabinho do Juazeiro, o nome da lenda Gravando tudo Wesley, CD É mais um sucesso, hein? Vai estourar nos paredões Chama assim, ó Curtindo um bailão dentro da cidade Esbarrei com uma gata que era pura sacanagem Ficou me encarando e vi que eu tava afim Descendo pro barraco eu vou botar bem gostosinho Curtindo um bailão dentro da cidade Esbarrei com uma gata que era pura sacanagem Ficou me encarando e vi que eu tava afim Descendo pro barraco eu vou botar bem gostosinho Descendo pro barraco eu vou botar bem gostosinho Eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Eu tô botando nela, tô botando nela, é só catucada no barraco da favela Eu tô botando nela, tô botando nela, é só catucada no barraco da favela Curtindo o balão dentro da cidade, esbarrei com uma gata que era pura sacanagem Ficou me encarando e viu que eu tava afim, descendo pro barraco eu vou botar bem gostosinho Continuou o balão dentro da cidade, esbarrei com uma gata que era pura sacanagem Ficou me encarando e viu que eu tava afim, descendo pro barraco eu vou botar bem gostosinho Eu tô botando nela, tô botando nela, é só catucada no barraco da favela É só catucada no barraco da favela Eu tô botando nela, tô botando nela, é só catucada no barraco da favela Eu tô botando nela, tô botando nela, é só catucada no barraco da favela Bora doutor Rosenberg, chão Vamos lá especial pra ópticas, afago viu, tem que respeitar minha empresa Vem! Essa daqui é a bandida do meu pirão viu, respeita o filho de seu sírio sem Bora me apresar o fofa, pinjuazeiro, roubaram o óculos Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei de tudo em domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível, tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me aceitivo quando cê olha pra mim Eu gosto da cita palhaceiro, tô pinzeiro, descoita, senta o dedo só por causa dela Aí eu peço o dia inteiro, até bato o desespero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela me abraça em cima da caminhonete, segura a minha mão Até o radar tirou a foto, se nós tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra descer, e ver o sol nascer, passa o que cê quiser Ah, nós inventar alto rolê, um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra descer, e ver o sol nascer, passa o que cê quiser Ah, nós inventar alto rolê, um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado, lembrei de tudo em domingo passado Aí cê lembra até, nada é impossível, tudo é invisível quando o sol olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível, eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto da cita palhaceiro, tô pinzeiro, descoita, senta o dedo só por causa dela Ah, aí eu penso o dia inteiro, até bato o desespero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela me abraça em cima da caminhonete segurar minha mão Ah, até o radar tirou a foto, se nós tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra descer, e ver o sol nascer, passa o que cê quiser Ah, nós inventar alto rolê, um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra descer, e ver o sol nascer, passa o que cê quiser Ah, nós inventar alto rolê, um jeito de viver só com amor e fé Gravando tudo o SLCD, o rei das gravações Ah... 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 Ah...